Olha meninas, elas nem dão conta que passou do intervalo que entrou, que voltou o programa com aquela lousa e eu comendo assim. I'm sorry. I'm sorry. Gente, olha só, não esqueçam do endereço do nosso site pra você divulgar por aí, tá? E no YouTube, www.youtube.com.br Boas Novas Oficial, você acompanha todos os programas que você quiser, de novo, assistindo lá, enfim. E o Espaço Feminino também, sempre. Ei, benção. Muito bom, muito bom, muito bom. Agora, olha só, é tão bacana isso, porque em lugares assim que a gente às vezes recebe os contatos no Face, né, e tal, aí as pessoas dizem, ah, puxa, queria assistir. Aí a gente já põe. Como é que é o nome daquela mulher que foi abençoada, que o Paulo falou, que visitaram? Não. É o Mira? Não. É, não me lembro direito o nome dela. Eu queria mandar um beijo pra Lídia. Tem umas queridas que estão lá na Califórnia também, que assistem o programa. Que chique. Muito legal. E queridos e queridas que estão sempre pertinho, olha, nós amamos vocês. E assim, você é ovelha e ouve a voz do pastor, né? Então, faz o seguinte, confira as palavras colocadas aqui, todas na Bíblia. E você que é ovelha, sabe que é ele que tá falando. Ah, essa é a voz do meu pastor. Inconfundível. Não tem como errar. Dá paz, né? Dá uma coisa boa. É inexplicável. É. Ó, muito bom ter vocês aqui, meninas. Muito bom ter você também. Sempre. Pertinho da gente. Nada de remorso, sempre arrependimento. Com certeza. Arrependimento é metanoe, mudança de mente. Não é isso? Amém. Então, vamos repetir pra ela. Nada de remorso, sempre arrependimento. É isso. Você é da nova aliança. Nós somos da nova aliança. Aleluia. Aleluia. Povo de propriedade exclusivo de Jesus. Beijo no coração. E vai ser uma semana, um final de semana maravilhoso, porque você vai ceiar, você vai se alegrar, você vai viver a cura, a restauração, a libertação, tudo conquistado por Jesus, porque o mérito é só dele. A ceia do Senhor é do Senhor, viu? Pode participar. Beijo no coração. Eu quero mais, mais alegria, mais, mais, boas novas, mais, 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 mais. De Deus pra mim.